Mais um Tô na Bronca na parada. Vamos ver. De onde é? Cidadão mostra buracos na rua. Professor João Félix, aqui no baú. Aqui no baú. Vamos ver. Olha aí, amigos. É o Tô na Bronca do Cadeia, neles, aqui no bairro do baú. Esse bairro maravilhoso aqui, esse bairro antigo aqui da região de Cuiabá. Na rua Professor João Félix, em frente à escola estadual Professor Antônio Epaminondas. Olha aí, ó. Água de Cuiabá, ajuda nós aí, né? Água de Cuiabá, ó. Vocês fazem o serviço aí, arrumam a água. Pelo menos não tá vazando pra cima, mas... O que aconteceu, Água de Cuiabá? Afundou, ó. O asfalto que vocês passaram aí, ó. Se cair um carro aqui, fica a roda. Professor João Félix, prefeito, ajuda nós aí, ó. E sem falar, prefeito, olha aí, ó. Calçada, ó. Cheia de carrapicho. Não tem nem como eu subir aí, ó. Cheia de carrapicho, olha aí, ó. Prefeito, não tem... Bem, a escola, que eu vi ali agora, ia dizer que a calçada é por conta do proprietário. A escola é estadual. Então é por conta da direção da escola aí, a limpeza da calçada. E a Águas de Cuiabá, ó, tem uma nota aqui, ó. Agradece o contato e informou que as equipes já foram encaminhadas ao local e a previsão é que os reparos sejam finalizados até amanhã, dia 11, tá? Estamos conversados.